muito bem olá amigos do blog luciano lima nós vamos hoje mostrar uma ferramenta muito legal e pra trabalhar com vídeos nós vamos aprender hoje a fazer vinheta existe alguns sites que fazem eu tenho um site aqui que eu vou indicar pra vocês hoje muito legal que é o flixpress então aqui o endereço www.flixpress.com é muito simples é bem fácil bem interativo sabe que vinheta é aquele pequeno trecho de vídeo que precede aí qualquer tipo de vídeo maior ou até na televisão a gente vê e vinhetas de programas esportivos na rádio também e aqui nós vamos então ver como é que a gente faz isso prontinho então tem aqui o flixpress e a gente vai fazer o login pra quem já tem o login e quem ainda não se registrou vai clicar aqui se registrar vai colocar os seus dados tá vai fazer as confirmações tal mas eu como já sou cadastrado então só vou colocar o meu nome de usuário e senha e vou acessar aqui o flix porque eu já fiz algumas vinhetas claro que utilizo em alguns trabalhos e a grande sacada aqui é que tu tens vários tipos aqui de de vinhetas algumas pagas outras gratuitas tá então quando a gente dá uma olhada assim no visual por cima passa o mouse aqui e ele vai mostrar o que bacana então a gente pode escolher alguns aqui que são os preços mais popular mas popular preços mais populares e aqui a gente vai encontrar free gratuitamente uma série de nove modelos aqui então nove modelos já dá pra brincar então vou pegar um bem simplesinho aqui e esse aqui ó cinema intro vou clicar em cima já vai me dar um preview aqui isso é bem legal tá tem uma duração aqui de 10 segundos a gente já sabe o tempo de duração então eu vou seguir próximo aqui tá então ele vai me dar algumas instruções em inglês mas ele é bem interativo aqui a gente tem que confirmar aqui ó ele tá ele tá traduzindo aqui porque o meu navegador traduz talvez o teu não tenha mas aqui embaixo ele tá pedindo confirmação que leu as instruções ok então tu vai seguir para personalização então nós vamos customizar o nosso vídeo então a gente pode já começando pela cor se a gente quer um azul verde vermelho lilás ou amarelo então vamos fazer um verde aqui que eu sempre fiz esse em azul então ele tá botando aqui a top line na linha de cima então eu vou colocar aqui luciano lima e embaixo vou botar o meu site só arrumar direitinho aqui embaixo então eu vou publicitar o meu site www.lucianoamil.com então ele é bem reduzido esse aqui tem outros modelos que pode botar a imagem esse aqui é o mais simples pode então botar um escolher o tipo de de música que tu quer colocar clicando aqui embaixo ó audio settings né controle de áudio eu vou clicar aqui eu posso mandar uma música direto do meu computador aqui na pastinha ou posso escolher músicas clássicas né corporativas e a gente clica aqui em cima duas vezes e vai tocar a música gostei isso aqui é uma música bem alegre eu vou clicar com o botão esquerdo e vou arrastar aqui pro lado então eu já selecionei a música vou dar select ok então eu vou eu posso aqui até previsualizar o meu projeto e dá um preview aqui ó previsualização do projeto que eu fiz então vai aparecer aqui em cima o meu nome embaixo o site nós vamos ó preview ele demora um pouquinho para carregar isso é natural tá dependendo da banda que tu usa aí no teu site eu vou seguir adiante então aqui ó ver meus previews então ele ele já tá carregando então nós vamos clicar aqui pra visualizar já tá pronto ó ó ficou ok então se a gente gostou do formato a gente segue aqui fazer pra fazer o pedido a gente vai fazer uma compra como a gente estiver comprando normalmente a gente só não vai pagar porque ele é gratuito se a gente quiser voltar a editar colocar alguma coisa se teve algum erro volta aqui e edita mas eu vou fazer o pedido vou dar ok e aí eu vou ver as minhas ordens os meus pedidos tá ele tá agora provavelmente processando ele vai ficar aqui processando aqui tá os que eu já fiz antes né aqui tem outra vinheta então ele já processou porque ele é um vídeo rápido de 10 segundos e aqui eu tenho mais opções e aqui que eu vou baixar ele eu tenho opção de baixar direto para o youtube por e-mail tá mas eu vou baixar aqui ó que desbaixar sd eu vou clicar aqui para baixar para o meu computador né então eu vou nomear ele por exemplo aqui em vídeos aí eu vou colocar aqui tutorial vinheta para saber que vídeo é esse ele vai baixar aqui para o computador depois que ele baixar eu posso usar um outro vídeo de edição para anexar para compor um vídeo maior então é isso aí gente é muito legal muito fácil de fazer se tu quer um modelo mais aprimorado tu pode pagar aí tem valores de um a vinte 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 e cinco dólares se tu quer fazer uma coisa bem profissional acho que esse site ele vem bem a calhar aí então não esqueçam flickspress.com e vocês conseguem fazer uns vídeos bem legais aí e jogar no youtube facebook e divulgar o teu negócio aí à vontade ok não esqueça então aproveitando a ocasião pega seu e-book sucesso ter ligado cadastro-se na minha newsletter para receber novidades tá saindo aí um curso marketing online eu ainda tô formulando mas assim que tiver na mão então eu vou estar enviando para vocês aí o curso né com os valores certinho e também deu uma passada no blog né para para ver as postagens dicas de cursos tem muita coisa aqui então compartilhe com o máximo de pessoas que vocês puderem eu agradeço vocês terem visto esse vídeo e voltem sempre aqui porque eu vou estar sempre fazendo tutoriais novos para vocês ajudar para aprender a crescer entender mais as ferramentas da internet esse é o propósito do blog lucianoamil.com muito obrigado até a próxima e nos vemos então no próximo vídeo se deus quiser e aí